Opa, daqui a pouquinho a bola rola. A EA Sports traz pra você ao vivo, aqui direto do Malbaíte Stadium. Eu, Guga Vilani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. A Copa do Mundo FIFA pede passagem, é hoje. Confronto ainda da fase de grupos, o primeiro dessas duas equipes. Inglaterra contra os Estados Unidos. É sempre um prazer fazer uma transmissão de Copa do Mundo FIFA. O clima no estádio, da torcida, é sempre especial. Tomara que essa partida pela fase de grupos corresponda em campo. E a Inglaterra, na tela, no gol, Pickford. Walker vai jogar com o Tewell, um em cada lateral. Foden vem pro jogo, com Sterling os dois mais abertos. E o furacão, Harry Kane, fecha a escalação do ataque. Defende o goleiro, fica com ela. Longo. Não conseguem ficar com a bola dominada. Atenção, pra fazer e desempatar. Linda defesa espetacular, Caio. Espetacular sim, Vilani. O tempo de reação do goleiro, pra conseguir chegar na bola, foi sensacional. Afasta a bola cruzada, afasta a mão, segue o perigo. Afasta o cruzamento, o lance era perigoso. Sterling. Sterling. Pro gol, Sterling. Salva o goleiro, era perigosa. Atenção, escanteio curto. Desarma, mata o ataque. Policete. Lateral livre, pra avançar. Olha só, bola na confusão. Defesa segura do goleiro. Timothée, o E.A. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Sem perigo no cruzamento, veio fechada demais. Fácil para o goleiro. Rice. Kane. Sterling tem a bola. Dá a dividida, limpa na bola. Harry Kane passa da marcação. Mount. Finalização tranquila pro goleiro. Pressão, recupera a bola no ataque. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo do jogo. Recomeçou. Bora rolando pro segundo tempo. Estréia das seleções na Copa do Mundo FIFA. Bem, na boa. Está com espaço. Uma bomba pra fora. Muito pra fora. Bateu forte, mas sem direção. Valeu o esforço. Evitou uma saída. Toca mal direto pro adversário. inteiriço. Pinturra. Ignorou a marcação. Partiu sem marcação, pegou, no bando a bando, milagre aqui Caio, salvou a pátria, pra livre da defesa, que errou feio na marcação, e recuperou no ataque, Phillips, a Inglaterra pode avançar pelo lado, tá vazio, segue com a bola no ataque, Pulisic, bola batida pro gol, pela defesa, segurou firme, 25 minutos, segundo tempo, tem muita coisa pra acontecer, sobe a placa, tem substituição, vem com a bola, se quiser, passa, agora com Bellingham, recebe Bellingham, Atenção, bateu, chegou bem, pra fazer o corte, ligado no jogo, Foden com ela, pega na marcação, escanteio tudo igual, olha a chance do gol aí, Atenção, jogo parado, vai mudar, Bateu o escanteio, escanteio curto, levantou a cabeça, cruzou, bola longa, hum, goleirão, aparece pra interceptar o lance, O tempo não para, diria Cazuz, o relógio avança, ninguém quer o empate, desce pro ataque pra tentar a vitória, agora com Bellingham, leu bem a jogada, intercepta a bola, vem a Inglaterra, avenida aberta na lateral, ele guarda pra dentro, se joga na bola, pra fazer a defesa, vai bem o goleirão, subiu a placa, vai entrar sangue novo no time, mandou, na boca do gol, morreu, que lance, fim do perigo, tem espaço pela lateral, atenção, pra fazer e desempatar, termina o jogo, oxo, como diria Walter Abrão, grande narrador, zero a zero, ninguém conseguiu furar a defesa adversária, Vilani, em parte por méritos da marcação, mas também por falhas dos ataques, a falta de ousadia, e os erros, na hora de concluir as jogadas, definiram o resultado do jogo, com o goleiro, mais gráfico. Par thyme, Obrigado.